Tá tão preocupado, filho Tira essa ansiedade do teu peito agora Não precisa mais você ficar contando as horas Pra ver se essa tristeza vai embora Você vai voltar a sorrir De você eu não vou desistir Eu nunca te desamparei Do teu lado eu sempre fiquei, meu filho Meu filho Muita gente te abandonou Num momento em que mais precisou Mas eu sempre estive aqui Provando meu amor por ti, meu filho Meu filho Pode encostar a cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como águia te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou o teu Deus, filho Estou com você em cada momento Muita gente te abandonou No momento em que mais precisou Mas eu sempre estive aqui Eu sou o teu Deus, filho Eu sou o teu Deus, filho Estou com você em cada momento Pode encostar a cabeça no momento Pode encostar a cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Como águia te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Que tudo embaixo fica tão pequeno